A prostituição infantil à beira das estradas brasileiras ainda é uma triste realidade. De cada 10 caminhoneiros, dois admitem que pagam para fazer sexo com menores de idade. Os dados são de um estudo divulgado hoje por uma ONG que luta contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. A ONG Tcharrud Brasil, fundada pela rainha Sílvia da Suécia, traçou um perfil do comportamento sexual do caminhoneiro brasileiro. A pesquisa foi feita em 2005 e repetida em 2010. Os resultados divulgados agora mostram que os abusos ainda acontecem, mas houve um avanço significativo em cinco anos. Subiu de 63% em 2005 para 82% em 2010 o número de entrevistados que disseram não ter tido relações sexuais com crianças e adolescentes. Em 2005, 21% dos motoristas reconheciam que a prática é crime. Em 2010, 37% tiveram essa percepção. Mesmo assim, quase 90% dos caminhoneiros disseram que é comum ver nas estradas crianças e adolescentes envolvidos com prostituição. Ele fica parado com o caminhão aguardando carga, ele está mais vulnerável para ter um programa com uma criança e adolescente. As estradas federais paulistas têm um ponto vulnerável para exploração sexual de crianças e adolescentes a cada 11,6 quilômetros. O mapeamento foi feito em 2010 pela Polícia Rodoviária Federal. São pontos de grande circulação de caminhões próximos a comunidades carentes. O foco da ONG é alertar as autoridades locais e, paralelamente, atuar em projetos educativos. A partir da educação e a partir da disseminação da informação, porque aquele caminhoneiro que diz que ele tem pena, ele não está sensibilizado. E ele não tem noção de que mal que ele pode estar fazendo para aquela criança. Então, a gente tem um papel de dizer para ele que não pode, que ele tem um papel de protetor e que ele precisa ser um protetor. Todo adulto tem papel de protetor da criança e do adolescente. Então, a gente tem um papel de protetor, que ele tem um papel de protetor.